Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui e nesse vídeo continuando a nossa série de Dream Team aqui no E-Football 2022 No episódio passado fizemos 3 jogos e conseguimos a classificação para a 6ª Divisão Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no vídeo de hoje, estrearemos na 6ª Divisão e também colocarei os jogadores que nós tiramos naquele Great Finishers Que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar passando aqui no card também Fizemos o pack open lá e veio o Salazinho, o Salazinho roubado demais, o Alba Meang e o Vlakovic Então eu vou ver se eu consigo colocar eles para jogar, porque o Salah está aí essa semana Mas eu vou colocar ele ali pelo menos na reserva para ver se a gente consegue colocar eles para jogar Mas antes de começar o vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Clique no sininho que abaixo, seleciona em todas, assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique sua inscrição aqui no canal Então vamos lá né mano Cara, é o seguinte, antes de a gente começar a jogar, eu vou precisar contratar um goleiro Vou contratar um goleiro, que teoricamente é o que falta aqui para o nosso time estar pesado assim Acima de 85 ali né, teoricamente né Então deixa eu só ver aqui ó, a gente conseguiu tirar eles né, o Salazinho Aí fechou o time, vou querer colocar o Salazinho lá para jogar mano, mas... Vejo que ele vai estar, ele vai estar zoado, eu vou deixar ele na reserva por enquanto tá Só para a gente ver se ele, como que ele vai estar, porque ele está aí essa semana Então provavelmente ele vai estar para baixo mano Ou a gente colocou o Aubameyang e tal, mas é isso mano Teoricamente esse aí é o time Então a gente precisa contratar agora um goleiro que vai aguentar as pontas né mano Porque o Pichu Coelho aqui né, 74 ali e tal Eu vou dar uma olhada nos goleiros aqui Bom mano, então é isso, eu fiquei aqui na dúvida entre o Ter Stegg e o Navas O Ederson dá para pegar que ele é 300 mil né Mas, então eu vou pegar o Navas mano Pô, joguei contra o cara, o Navas pegou pra caraca velho Então a gente, goleiro top né velho O goleiro top é caro mesmo Não tem jeito mano E ele vai evoluir um pouco ainda mano Ele vai evoluir legal ainda Ele vai, deve chegar até um 88 porque ele evolui 19 ainda Entendeu? Então ele já é bom Acho que vai dar um, vai dar um grauzinho pra gente ali mano Então aí ficou só ele 60 né Depois ele evoluindo a gente pode, a gente aumenta o estilo de jogo dele E já era mano Deixa eu só dar uma olhada nos reservas aqui ó 65 e tal Vou ter que dar uma olhada nesses três aqui pra poder se encaixar no time né mano Mas é isso mano É isso, teoricamente o time é esse aí Agora tá bom pra caramba, tá com 2.418 de força Fechou a tampa do caixote Tem que dispensar aqueles outros caras ali mano Tem um monte de cara pra dispensar aqui Beleza, vamos fazer aquele jogo agora Pronto de jogo, 97 Aí já ficou top né O único que precisa aumentar aqui é o Romagnoli No Marcelão pra ficar acima de 90 O Papo Gomes também De resto tá top mano Só precisa jogar agora né Vamos pular as partidas e subir para a sexta divisão Isso aí Vamos procurar aquela partidinha agora Piseira Cavanes Roubado pra caraca Vamos pra cima, tiramos reserva Olha lá, esse que é o problema O time do cara é bom velho Já subiu pra noventa o Aubameyang Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver com os dois times Em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo Boa A Vaila pro Cavani Olhou e cortou essa bola Limpou todo mundo Agora é só faz chuto Aí no já né mano Aí no já né Cara, mas o Aubameyang dos caras parece que é mais rápido O torcedor estava esperando E ele não decepcionou O Aubameyang dos caras parece que é mais rápido que o meu mano Cada vez mais no futebol O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol E esse time dá gosto de ver jogar Milton, que bacana Vem a batida O Aubameyang entregou o ouro né mano O Aubameyang entregou o ouro né mano O Aubameyang entregou o ouro mano O Aubameyang entregou o ouro mano O cara vai quitar aí velho O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time Cabou-se o cara dos Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado E que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Colocar o Ben A Ben Eder Nossa, que golaço o Inaldo Que golaço o Inaldo Vai te tomar banho Vai te tomar banho Que tapa E nem foi de R2 E nem foi de R2 Caraca Que tapa Que frieza Pra finalizar Acho que mesmo que tivessem dois goleiros Essa é Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Não dá pra despediçar Esse tipo de oportunidade não O Navas Suzin Tava demorando né Tava demorando na bola Quando ela começa a se escar muito na sua área Irmão Quando ela começa a se escar muito na sua área ali Pegou Ele achou que ia jogar no meio Ele achou que ia bater no meio a bola Ele achou que ia bater no meio a bola Roberto Carlos é bom também mano Roberto Carlos é top também Vai ser louco A gente precisa de três jogos mano Precisa ganhar três jogos Pra poder subir pra quinta divisão Vou procurar mais um aqui Ixi 2.168 Cara Eu No play Eu tava com 2.200 de força mano Eu cheguei na terceira divisão Véi Aí no Vitão Falou assim Mano Como que você conseguiu chegar Com um time desse Na terceira divisão Eu falei Vitão Não me pergunte Véi Aí cheguei na terceira divisão Eu não aguentei mano O time não aguenta né Pega os caras com LED Com os bagoio Aí o time não aguenta mano O problema lá é que eu tô sem meia mano Acho que tá por abaixo dos dois Ó o Rakovic quer Quer jogo hein Aí tem o Lewandowski e o Depay Pegou os dois Top Paulinho É o time dele é bom mano É legal o time dele Eu precisava de outro meia Tipo o Hinaldo ali no meio Pessoal do cara Tipo o Beca Nossa Ferver Marcelo Marcelo Vem Cavani O chute Uuuuuh Rapaz Que bola hein Rakitic Interceptou bem Ele foi bem Mas eu achei o passe Muito previsível A metida de bola Cavani Deixa Vem a batida Vem no já né Mas o cara joga bem mano O cara joga bem Pelo time assim Pela força de Pela força do time Ele joga bem mano Joga bem Esse goleiro aí Eu acho que é aquele Que tava no No spec lá né Esse cara falou Que é roubado pra caralho Esse goleiro aí Agora vai Perto do lance Quando ele tentou Fazer o giro Já tinha alguém Em cima dele É agora Karak Lewandowski Uuuuuh Kailor Navas Esse é um goleiro Que eu gosto Milton E acaba A metida de bola A batida Vlakovic Cara O Lewandowski É esquisito hein mano O Lewandowski É esquisito hein mano Por ele ter um Acho que ele é 97 95 de finalização Aquela bola Que o meu goleiro pegou O Navas pegou Era pra ele ter feito o gol Que golaço Isso é que é chute colocado O cara sabia exatamente Onde estava E onde tinha que colocar a bola Lance pra aplaudir de pé Mano Eu tô achando esquisito O Romes Porque eu tenho o Messi De minha atacante Lá no Play 4 Cara O Messi é só aqui ó O Messi ele dá a arrancada Véi Ele só tapa mano O Messi é difícil Perder a bola hein Véi Ali no meio O Messi é muito bom Véi Obrigado 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 No Pô Mas aí pediu pra tomar a mão né tio Entregou o porco pô Entregou o porco Cara entregou o porco mano Opa Que beleza Ah mentira Mentira cara Mentira cara O chute tinha endereço errado Mas desviou Consertou tudo Ah o Navas Ah o Navas O Paris Saint Germain Consigo O Hinaldo Um cruza Ele chega pra fazer o corte Não Ai a caixa né Pegou uma rebatida Ah meu caraca Olha mano Ele chutou em cima do goleiro ainda Um gol desse tamanho pra ele chutar Ele chutou em cima do goleiro ainda E aí Danilo O goleiro soltou a bola Não deu Danilo A bola voltou reboteada pra ele Da próxima eu não sei Vem o passe Acabou Vem a batida Aí é Freud Aí é Freud Aí é Freud Muito arredondinho O time tá arredondinho A ideia foi muito boa Mas ele calculou mal a força Nossa Liso pra caraca Maluco Liso pra caraca O Ben Yedder Cê tá louco tio Mano Que corte Agora o Ben Yedder Caraca tio Nossa mano Penalti Meu Deus do céu Os caras não seguram o Ben Yedder Caraca tio Os caras não seguram o Ben Yedder Não mano Pegou Caraca mano Os caras não seguram o Ben Yedder Não velho Caraca tio Brasil Alemanha 7 a 1 Cara o time tá arredondinho mano Mas eu precisava de um Do meio atacante igual o Messi ali mano O Gomes não tá Não tá conseguindo segurar Vou ter que aumentar né Tem que aumentar o Velocidade dele Então vamos pra caideira Que a gente consegue classificar Já nesse episódio Pra quinta divisão Falta um jogo só mano Aqui a gente já Já não cai mais né Bora fazer mais um Pra gente poder subir No próximo episódio E jogar a quinta divisão Ixi 2088 Os caras da Da cesta aqui É nessa faixa mano O máximo 2200 ali Que era o meu Que era o meu time No Play 4 2200 O Ben Yedder Que é jogo hoje né Ó O Bam Yang tá pra cima É os caras falaram Que essa é a melhor formação Que tem no PES Esse aí Ah não Não é esse aí não É Dois volante Dois meia Dois volante Os meia E um lá na frente né E um no meio Ele mate Mas eu não vou na minha Titular ainda Ainda vou na minha 4-4-2 O Gomes Tá vazio o estúdio Tá vazio o estúdio Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não dá né O pai não tava conseguindo Entrar na defesa do cara Tá louco Tá doido Ó A bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe Perfeito Um belo gol O time teve uma bela chance De contra-ataque Mas acabou errando Vem a batida Gol Meu Deus Que gol é esse tio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Novas O Cavani O Cavani O Cavani O Cavani Que golaço Se o seu é roubado O meu também é roubado Caraca O seu é roubado Que nesses outros Caraca Golaço Mano Eu achei que ele ia cabecear pra fora Agora o Luiz chega na bola Mano Ah Que golaço Mano O seu é roubado O meu também é tio Cara Os caras Massa aqui mano Porque tipo assim Se o Hockey Ele desce O Rinaldo cobra dele mano Então ele faz o X do Zorro Ali no meio mano Logo louco mano Não é de hoje que eu percebi isso aí mano Eles viram Entendeu O Marcelo vai Se o Marcelo cobre aqui O coisa vem pra cá Cobre Vai Alba O Bahiang Que não vem não mano É pra dar aquela Bater aqui E ela vem pra lá Ele não é canhoto né Não é canhoto Ele quer bater com a canhota pra cá Que beleza Ele bateu de direita Foi de canhota Mas não Só pra subir no busão a canhota Que beleza hein Pra quem será que era o passe A metida de bola Vem a batida Porra véi Que 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 eu fui fazer ali no meio Cara Vem que ele ia dar passe ali no meio desse jeito Deus o livre Ah não né Aí pede pra tomar gol né Aí pede pra tomar gol mesmo Deus o livre Fazer um coraçãozinho na comemoração Gol A bola Recebeu em boa A batida Puta que Meu Deus do céu Vai quebrar a perna aí Véi Ah Tá aí o cruzamento Lá vem a bomba Gol Vai quebrar a perna aí Ô Mano Incrível O chute que ele deu ali tio E que chute é esse tio Pô Enche a barriga desse tamanho Pô O meu goleiro O meu goleiro Meu caraca velho Mais um Ah Saiu o gol no finalzinho Será que ainda tem algum pra mais alguma coisa Navas Defendeu bem na primeira Mas não teve chance no rebote Benyeder Gol O cara jogava bem mano Vai ter que colocar o Benyeder mais cedo mano Tem que colocar o Benyeder mais cedo É isso mano Conseguimos a classificação hein Top Topzera mano Bom galera Finalizando aqui Mais um vídeo do Dream Team É isso aí mano Conseguimos a classificação Para a quinta divisão Agora daqui pra cima O bicho vai pegar mano Daqui pra cima ali Time 2.400 2.300 Times mais fortes Apesar que esse último O cara jogou bem mano Pelo time que ele tinha né De 2.000 ali 2.600 se eu não me engano Ele jogou certinho mano Jogou bem Então no próximo episódio Já vamos ali Estrear na quinta divisão Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Que é o baixo Selecione todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Sua inscrição aqui no canal Valeu galera Grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E até a próxima